Roberto Crispino Fala Tio Chico Boa noite aí cara Roberto de Niterói Tio Chico, fala pra mim Eu ouço tanta história Do porquê da 660 Que tem acabado Mas efetivamente, tu sabe falar Por que que a Yamaha Tirou essa moto no mercado Tio Chico Eu vou te falar Eu já estou na quarta 660 No meio do caminho Cheguei a ter uma GS800 Mas aquilo é grande demais Aquilo não dá pra mim Aí estou eu de novo De 660 Eu acho essa moto sensacional Infelizmente a Marra tirou Mas ninguém conseguiu me explicar direito Uns falam que é problema de não ter ABS Ou de poluição Mas enfim, você sabe o que aconteceu Afinal de contas Abraço, adoro seu programa Tio Chico Um beijo Roberto Querido, excelente moto Cara, é o seguinte Eu Eu não Eu entendo a Yamaha E eu não vou fazer uma crítica Negativa A Yamaha Ela tirou essa excelente moto Por que? Tem a questão das leis de emissões De poluentes Que é fato, tá? Para A Europa principalmente Hoje O maior mercado consumidor global É a Europa Quer dizer A Ásia, claro Mas a Europa Para motos de alta cilindrada Quando a gente fala de Ásia O maior mercado consumidor de moto De baixa cilindrada, tá? Porque são países mais pobres E tal Mas quando a gente fala de moto De alto poder Alto valor agregado Poder aquisitivo Motos caras É a Europa E a 660 É uma moto Voltada para europeus Para É europeus Então quando Quando a Yamaha Ela Ela tinha que acabar com essa moto Não dava Porque ou ela mexia nessa moto Para configurar E adaptar essa moto Para aceitar as leis de emissões de poluentes Ou ela fazia uma mudança Uma mudança Uma virada de chave Como ela fez com a linha MT Que é uma moto Muito superior, cara Mas assim Esse motor 690 Da Yamaha Cara É muito superior Ao 660 Motor bicilíndrico Crossplane, cara Faz É muito econômico Muito mais econômico Vibra menos É um motor mais eficiente Em todos os aspectos Mais durável Mais eficiente Bicilíndrico Então eles mudaram A linha Eles abandonaram A linha Trail Que é isso que Lhe deixa intrigado Porque não veio nenhuma Trail Para cá, velho Eles não botaram nada Eles simplesmente lançaram A linha MT MT-07 MT-09 A Tracer E não botaram nada No lugar Da XT-660 E é isso que A Yamaha do Brasil É incompetente É incompetente E ela não está nem aí Ela não vende Ah, não vamos botar aqui agora A T7 Lá na Europa Eles lançaram a T7 Que é uma Uma josta Eu acho essa moto Uma josta Por quê? Porque lá na Europa Eles tem dois modelos Eles tem a MT-07 Desculpa A T7 Que é a Teneré 700 Que é o mesmo motor 690 da MT-07 Excelente Já tive a MT-07 Posso te falar É maravilhosa É E esse motor crossplane É absurdo Manso Quando você tem que É difícil até acalmar Esse motor Porque ele é meio nervoso Mas ele Quando você tem Tocada fraquinha Ele bebe pouco E quando você Dá uma tocada forte Ele bebe pouco também A moto é louca, velho A moto é muito econômica Então eles Resolveram fazer Essa mudança global Tiraram toda Essa linha 660 Botaram a linha MT Então hoje Eles só vendem Motos bicilíndricas Não tem moto Monocilíndrica Nessa categoria Isso foi uma Uma estratégia Da Yamaha Acertada Mas Em mercados emergentes Como o nosso A Yamaha Brasil Por isso que eu estou dizendo Não é culpa da Yamaha global Porque quando você vai Lá na Europa Cara, você tem Uma infinidade De motos É um line-up Muito extenso Então na Europa Você tem a opção Da T7 Que é uma moto Focada para quem Quer botar a moto Na terra No off-road Não é moto Para Como a gente Enxerga a Teneré aqui Que é uma moto De uso misto Não A T7 É uma moto Focada para Off-road Ponto Quando você vai Para uma moto Com foco Em rodovia E uso misto Rodovia e uso urbano Eles tem A Tracer 700 Que tem esse mesmo motor Da MT07 Motor 690 Que substituiu O 660 Então lá Você tem a opção Você pode pegar A Tracer 700 A Tracer É Tracer 700 Você pode comprar A Teneré 700 Você pode comprar A Tracer 900 Você pode comprar A MT09 Você tem as motos Vintage Bicilíndricas Então assim cara O problema é aqui No Brasil A Yamaha Não trouxe a T7 Ainda Vai trazer Somente a T7 Não vai trazer A Tracer 700 E aí o que Que o brasileiro Vai fazer Otário Que é Vai comprar Essa josta Por quase 70 mil E vai usar Na cidade Na rodovia No off-road Ela não tem controle De tração Porque é uma moto Focada no off-road Então ela vai trazer Aqui uma moto Que a Tracer 700 Mas não vai trazer A Tracer Então a gente brasileiro Vai pagar quase 70 Para uma moto Que ela só vai servir Mesmo para off-road Ela não é confortável Para viagem Ela não vai ser Assim como a A XT660 Você sabe que ela Não é confortável É uma moto Que sobe a parede Roberto Sobe a parede Mas não é confortável Né Então é isso A gente A gente tá na A Yamaha Brasil É muito É muito ruim Cara De negócio Não é legal E claro Nosso mercado Não ajuda Principalmente por isso A Yamaha não tem coragem De botar um produto Desse aqui Porque nosso mercado Não ajuda A nossa economia Não ajuda Um beijo Roberto A Obrigado.